e alô galerinha do beleza ao jd aqui de novo rapaziada quero ser bem rápido e breve e eu tô preocupado e eu quero a sugestão de vocês o que fazer que eu sei tem muitos profissionais aí então comente aí dessa opinião dessa sugestão depois vamos ver qual é a mais adequada e a mais apropriada para isso aí e nós vamos executar rapaziada aqui ó é um pé direito mais alto ok olá mais alto é direito mais alto e essa parte aqui é um pé direito mais baixa nem que tem ela já está montando a laje o pé direito mais baixo aqui ó vamos fazer uma parede aqui em cima ok para nivelar aquele pé direito lá em cima aquela parte lá em cima da ponta do ferro está vendo ali ó né a ponta do ferro ali aquela altura desse ferro aqui do central aqui no meio ok aqui ó aqui no meio aqui ó tá vendo o que fazer aí para poder não dar aquela dilataçãozinha entre a laje né entre a laje e a parede porque aqui é dentro de casa aqui é ficar dentro de casa aqui ó então o que fazer eu espero que vocês tenham sugestões né e vocês passem para mim aí com a maneira mais fácil de fazer vamos pegar conhecimento de mais pessoas aí vamos aí compartilhar ajuda eu aí dando um like se inscreve se você não é inscrito porque eu preciso da opinião de vocês em relação a isso você sabe que se não fazer alguma coisa se levantar parede em cima da laje ela vai trincar correto então o que fazer você sabe passa para mim olha só aquela laje aqui ó ok aguarda aí a resposta de todos vocês forte abraço